Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Zuri, e você está no meu canal, galera, trago pra vocês mais uma partida aqui na minha Smurf de Ranked Conk, dessa vez eu tô de Jungle, de Nezah, então bora lá, fazer a boa aqui, hum, vídeo blink, galera, eu tentei gravar a partir de uma partida passada que eu fui de Suzano, e não deu bom, velho, tipo, o time começou a morrer em todas as lanes, na do, no mid, começaram a entregar, o jogo foi ficando difícil, eu tava até, até estava positivo, peguei vários kills e tal, mas tava muito difícil, acabei me estressando na partida e cancelei a gravação, tô trazendo esse vídeo aqui pra ver se consigo gravar pra vocês, então vamo lá, jogar aqui de Nezah, Nezahzão, da massa, tentar dar umas dicas pra vocês, de Jungle, só vamo, bom, eu não sei quem vai ser de Jungle de lá, se é Aracne ou o Alquang, mas eu acho que contra os dois dá pra mim jogar de boa, meu early game não é tão forte quanto meu late game, meu late game eu consigo matar muito fácil, mas se eu souber usar minhas skills direitinho, eu consigo pegar um kill ou outro pra deixar encaminhado, A principal habilidade do Nezahzão, pra quem não sabe, é habilidade 1, que é o anelzinho, o breuquinho, então vamo lá, vamo ver se eu consigo fazer um negócio aqui, que o último ataque básico do Nezahzão é em área, e dá um dano alto, Se eu conseguir dar sequência de ataques básicos antes dos minions nascer pra pegar o último hit direitinho, dá bom, quer ver ó, E aí, lembre-se eu já ter gastado esse kill aqui, mas eu gastei, foi burrice minha, Vou armar um backamp aqui, nem vou gastar esse kill, vou pingar com o vídeo bom, Eu vou pro mid agora, porque eu tenho que farmar o outro lado da selva, eu acho que dá pra mim garantir isso aqui. É, deu de boa, o jungle dos caras foi pra solo, vou limpar os dois midcamps e vou dar invade no red, vou dar invade no red, o que você tá pingando em mim velho? Meu deus, tem invade no red, vou dar invade no roxo agora, mano eu não dou muita moral não, se eu encho o saco eu mudo, tá? Tô fazendo meu jogo que o cara tá enchendo um saco, dando invade em tudo aqui velho, tô pegando muito farm. Sim, sim. Não, não, não. É, não, não, não. Hum, foi boa. Eu vou dar invid no speed dele, ele tá muito meado. Muito boa. Eu roubei o speed e matei o Alcoin. Foi boa pra caramba essa. Eu vou roubar o blue dele aqui. Roubei. Por enquanto tá de boa pra mim, mano. Vou garantir o nosso blue aqui. E de roubos, né? Tenho que dar B já. Preciso fechar minha bota pra me mover pela jungle mais fácil e mais rápido. O Alcoin, se fosse esperto, ele poderia tentar dar Invade em mim. Porque eu ainda não fui no meu speed, eu vou no speed e no speed agora, tá ligado? Ele poderia ter nascido e vindo direto pro meu speed, mas ele não fez isso. Ah, se bem que ele tá bem atrás, ia ser bobeira dele. Eu vou fechar a bota aqui. Comprar uma ward. Só vamos. Level 6. Agora eu tenho que gankar alguma lane, velho. Vamos ampliar essa vantagem. Boa. Adulta de boa. Não preciso gankar lá. Eu acho que dá pra gankar o Toff. Manter a confiança do Toff. Dá pra matar ele agora. A hora que eu vi o Janus dando o Tano ali, eu sabia que era o suficiente pra me untar e matar. Então, foi safe. Guardar aqui. Ver se não tem aqui um backhand. Roubei. Dá pra gankar direitinho ali. Beleza? Pegamos o kill. Mas eu sei, mano, vou dar B. Dois ganks, tá ótimo. Crescendo, velho. Crescendo. É o que eu falei. Se eu jogasse bem, daria pra pegar um que o outro com as minhas habilidades ali do Nezah. As habilidades do Nezah. Porque se você usar a habilidade de um dele direitinho, ela dá um dano alto no early game. Não é fácil. Mas ela dá. De preferência contra dois oponentes juntinho. Sem minion nenhum perto. Melhor maneira de você usar. Vai ricochetear muito dano. Uma dica quando você estiver jogando de jungle. Sempre estar no seu speed sempre que ele nascer. Se o outro jungle não for bobo. Se você não farmar seu speed toda vez que nascer. O outro jungle vai vir e vai roubar seu speed. Que é a coisa que o jungle mais gosta de roubar é speed, tá galera. É bom roubar a Red, é bom roubar a Blue, Back Camp também. Mas speed é a melhor coisa pra você roubar. Bom, tem um ult. Dá pra arrancar direito aqui de novo. Opa. O que que essa minha tá fazendo, velho? Ela tá de boa. Quanto será que... Nossa, eu perdi a luz. Opa, errei. Ela vai se curar. Não dá. Não tá se curando. Não tem Blue. Então eu ponho aqui. Eu posso ir pra cima dele. Beleza. Vem com o mid. Não, tá sem, mano. Já não tivesse acertado o dano nele. Beleza. Tem um Red aqui. Vou roubar aqui. Ok. E eu vou... Eu vou ali. Opa. Ninguém viu isso, velho. Se você viu isso, você... É louco. Não aconteceu nada. O que que você tá falando? Tá loucão? Nem Utei ali, porra. Que útil. Que? Hã? Bom, vamos voltar a farmar aqui, né? O ganho que ela deu bom. Por mais que eu tenha feito de tudo ali. Dei todo o dano possível pra aquele ganho. Os caras não matariam ninguém se não fosse por mim ali. Então vai de boa, pô. O Speed tá quase nascendo. Dá pra farmar o Blue aqui antes. Bom, esse jogo aqui tá um Stomp muito forte, velho. Eu acho que os caras ficam capazes que vão dar F6. Adulta, botou muita pressão desde o early. O mid eu ganquei bem. O solo eu ganquei bem. Então, tipo... Foi perfeito. A única lane que eu precisava que botasse pressão desde o comecinho era a dual lane e eles fizeram isso? Pode dar bom. Ó, 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 ó. Deu bom. As argolinhas desabatem demais, borracha. Dá pra cancar essa aracnia aqui. Eu vou nela. O que? O que? O que? Nossa, eu sou muito bom de nela, mano. Na moral, olha aqui. Nossa, meu Deus. Nossa, que susto, borracha. Caralho. Nossa, olha esse dano. Não, luta não, pô. Luta não. É isso aí. De boa, de boa. Retrieza, esquerda, esquerda. Retrieza, esquerda. Ih, trouxa. Deve beijar. Você tá dando dash aí, na moral? Mano, eu sou muito bom de nela, eu não erro uma ult, velho. Nossa, tá 16 a 1, velho. Esse jogo aqui eu acho que é F6. Os caras não vão jogar mais. Pegaram um Shibao ali, já era. Eu não posso ser cagados. Eles não podem ser controlados. Eu vou formar aqui, né? Sempre... Jungle é bom você gankar, pegar aqui e tal. Mas nunca esquecer de formar seus buffs, sua jungle. Pra continuar o snowball ou não ficar na desvantagem, né? Upar ult aqui. Quero dar um dano essa na ult quando precisar. Ai, não perdi, não, não perdi, não, não perdi, não. Eu não queria perder a passiva, eu não perdi. Mas eu acho que eu vou perder, até chegar no mid eu perco a passiva. Perdi a passiva, merda. Me buri, the best buri. Vou ir lá pra esquerda. Esquerda. Vou dar o blinkão e o tão, velho. Ó, pode confiar, agora não é, ó. De divisão, cadê? Falei que eu não ia errar, pô. Errar o quê? A minha eu fiz. A minha eu fiz. Ih, daí deu ruim, hein, Berk? Que solo mais chata, aracne, contra uma caçuda. Porra. A solo já é uma lane sem graça, que é dois Warriors se batendo. Agora pegou dois Assassin. Ih, pra caçuda, vai correr, vai correr. Ih, falou que tua mãe não é homem, hein. Você tem destruído a direita, no meu caminho. Porra, porra. Vambora, vai. Nossa, a vida do Shibao, caralho O Janus comeu o Shibao ali Caralho, essa Nip tá batendo, hein Não perde o Stop Demand por nada Eu quero o meu Speed Nossa, é muito calculated, velho Olha isso, perfeito o timing, mano Forma o Blue Eita o C Essa é o T do Shibao, galera Você não precisa parar pra ela não te stunar No momento em que ela for estourar Aquele, fechar todos os negócios Você dá uma soltadinha no W e já aperta de novo Que você não fica stunado Oiê, peguei Eu acho que eu mato Bate bastante a saúde, velho Principalmente quando o cara tá... E aí, e aí, palhaço Esperta aí, mano Não tem útil, mas ó Te enfia a lança, se ela se aqui no teu cu Bombado Eita, porra Os caras tão puto Eita, eu buguei Olha a minha posição Caralho, você tá dançando funk, porra Olha só o que eu esperava Tá fritando, tá na fritação Parou a fritação? Parou E aí, ó, os caras tão tomando a chibatada do Alquanguson Achei que esses caras iam dar F6 mais cedo, mas os caras são corajosos Os caras tem bolas, pô, não vai ganhar isso aqui ainda, seus lixos Eita, por que tem um chibau perdido aqui? O cara Você tá meio longe de casa Ele tá bem longe de casa, pra verdade Caralho, você bate em porra, biscate E eu não perdi esse top damage por nada Olha esses critão Olha esses critão da Death Bringson Nossa, sério Que o critão na cara desse Esse top vai ser tão gostoso O top tá estacando HP? Não tá Ô, meu filho Erro brusco contra um jungle de burst como o Nezar Muito errado você não estacar HP Quando você tiver um jungle de burst tão forte como o Nezar Ou até uma Basté Um Loki e tal É bom Eu acho que eu tô batendo um pouco Não morre Que porra foi isso? Cara, doidão, viado Só meti o blinkão na cara do Do, 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 do Do top são Falei que ia machucar, pô Falei que eu ia machucá-lo Penetrei o seu ânus Ah, oi, aracni Oi, aracni Nossa, machucou, mano Deixa eu dar bem Ai, meu Deus Ah, eu tô forte Se bota o level 10, pô Tá de boa Me buri Me buri Tvesse buri Bora lá, bora lá, bora lá Retreato Você ganha muito dano Você ganha um shield muito alto Tá ligado Então sempre faça esse item Pra você Se você estiver jogando de mid Pra você ter uma sobrevida Pra você não morrer tão fácil Como eu tô matando esse top Vocês viram O top, tipo Praticamente anulo ele Beleza Eu tô um nível acima Muito nível acima Mas É bom você destacar, velho Porque em partidas difíceis Às vezes Onde os dois times estão disputando o negócio Se o mid for morto muito fácil pelo jungle É muito fácil pro outro time ganhar TF Agora se o mid ficar vivo Durante a TF toda Nice Se o mid ficar vivo durante a TF toda Ele vai ficar aplicando aquele dano todo na TF Em área E vai ajudar o time a ganhar TF Então é sempre bom, galera Se possível Se quer estacar dois itens O book E a faixa Pode estacar Mas Pelo menos a faixa está aqui Quero achar o toff Eu só quero o toff Eita Tem uma kong aqui Meu deus Ah Achei um shibau Serve Tá Isso aí foi tudo calculado pra me fugir, tá galera Não foi Eu não errei Eu queria fugir Se você pensa o contrário Você é um otário Só que eu não queria te falar Não, você não entende nada de smite Vamos dar B E fechar o Tytans Bem Não sei o que fazer mais de item aqui, galera Fazer anti-healing Sei lá, tá bom Tem healing lá Tem um shark Tem arach Tem um life shield Do bebezão aqui Não sei o que vai fazer life shield Também Já fez até Anti-healing é uma boa E aí, primo do Kiron Bora nascer Valeu Não tô dando muita call nesse jogo De objetivo, tá ligado Mas... Cadê o Toph? Eu quero o Toph, mano Eu tenho ódio por me Opa Onde você tá pensando que você vai, meu parceirinho? O que você queria fazer com esses dragão aí? Enfim, esses dragão no cu, filha da puta Tá invocando esses dragão pra quê? Tô muscritão na boca aí pra ficar esperto Cadê o Toph? Cadê? Achei o Toph Achei Eu vou te pegar Sumiu de novo essa piranha? Deve tá pra cá Achei Oh Oi Ah, oh Na moral Esse cara é muito de Braudin Esse cara é muito de Braudin, mano Não sei o que que esse traque tá tão chutado, tá ligado Mal fiz nada pra ele, cara já tá gastando sprint Caralho Ah, não é o brabo New toy Mano Seria muito da hora se eles fizessem uma skin de Nesai Skatista, tá ligado? Em vez de ele andar nos dois partidos, ele ia surfando o skate assim, ó Surfando Andando o skate, né? Imagina que da hora Pô, seria muito louco Eu não sei o que que seria essa lança dele no caso na skin Mas seria muito louco um Nesai Skatista Bimba Isso, Bexão, cuidado Ok O que? Nem vou olhar pra esse Shack aí, não, pô Brum Que, oh Que que foi? Ops Acho que deu ruim Eu acho que deu um pouco ruim pra mim Sei lá Olha, olha, olha esse soubeck lá, Mechanics Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Acho melhor você sair, mano Tá chegando um Shibau E ele deve tá meio puto Eu levo isso aí, na moral Eu quero comprar o bagulho aqui O que que eu vou comprar? Vou comprar essa porrinha aqui Foda-se, suave, quem precisa de ward? Suave é uma coisa mais inútil do mundo, pô Suave é uma bolha, quem precisa de ward quando você tem uma bolha? Pô, minha lança tá estourando a bolha ali, na moral, ó O jogo não faz sentido Mano, eu tô meio brisado hoje Meu time tá me carregando, pô Caralho, Aracne tá com Nemeia, Breastplate e Isharvel O bicho tá brabo O porquê do Shiloh? Nem eu sei Pum O que não deu range é mentira, hein? Tava no range, hein? Bora arrumar esse jogo Agora eu acertei, pô Porque eu colei no cara, claro Se eu não tivesse colado, eu tinha errado, provavelmente Mas é isso, galera Obrigado por você Fiquei até agora no fim desse vídeo Muito obrigado Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal E é nóis Valeu, galera Valeu, falou Fui